Magnifico é o meu Senhor É o sacrifício que ofereceu no Calvário E molado foi pelo meu pecado Na cruz padeceu Magnifico é o meu Jesus Morreu lá na cruz Para os ressuscitou E molado foi pelo meu pecado Mais glorificado Deus o entronizou E molado foi pelo meu pecado Mais glorificado Deus o entronizou